Eu te viço aqui Eu te viço ali que eu vi desgaste o ano de coi Não, eu te viço Virei, diga o duide do nosso chateando o teu Tu que sei bê Virei, me dá ali jeje Virei, me dá ali Virei, me dá ali Virei, me dá ali Virei Obrigado por assistir.